Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo 92 chegando nesta sexta-feira, excepcionalmente por conta de tudo que aconteceu na quinta-feira à tarde nessa data FIFA. Então estamos aqui pra falar de muita coisa. Vamos tentar aqui em 45 minutos passar tudo, Leonardo Mertozzi. Salve, Alex. Desculpa o fã de esporte pelo atraso de um dia, mas ele é perfeitamente compreensível, né? Imagina se a gente grava antes, aí acontece tudo o que aconteceu na quinta-feira, a gente tem que esperar até segunda pra falar e ainda tô um pouco em choque, então eu vou deixar pra falar daqui a pouco. Todos nós, todos nós. O mundo do futebol está em choque. Direto do Rio de Janeiro, Gustavo Hoffmann acompanhando a seleção brasileira. Nós vamos destacar a ótima, grande vitória diante do Chile ontem. O Gustavo está no Rio, depois volta para Teresópolis, onde acompanha a seleção durante toda a semana. Gustavo. Tudo bem, Alex? Abraço pra você, Bertozzi, Viratã, fã de esportes. Quebrei a data FIFA aqui com a camisa do Vila Real, né? Mas eu esqueci de trazer camisa de seleção. Eu trouxe, eu adotei camisa de futebol como uniforme da vida, né? Do dia a dia. Então eu trouxe, é uma viagem, o total dessa viagem aqui de cobertura da seleção é de sete dias, é de segunda a segunda. Então eu trouxe uma camisa pra cada dia eu não peguei de seleção, só isso. Aí eu vim com uma amarela assim, né? Do Vila Real, bonita. Então é isso. Mas tem tempo pra usar? É, eu tenho que descer pro café da manhã, pelo menos, né? Ah, é verdade. Não vou descer de camisa, né? Eu desço pro café e depois eu volto. Aí à noite, eventualmente, todos esses dias aí eu comi só no hotel, né? Mas chega eu chego também, às vezes, colocar uma camisa, tirar roupa, né? Você passa o dia na rua trabalhando, com camisa, calça, chega no quarto, você quer ficar de boa, né? É verdade. Ô, Vila, até leal. Ô, olha, 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 os sorrisos. Bem vestido, bem trajado e sorridente, Vila. Então, eu queria deixar claro que assim, né? O Alex já nem tinha mais experiência com a seleção chinesa, já faz tempo, né? Nunca tive. O Bertozzi ontem, a gente nem fala, já sabe bem. Gustavo Hoffman, pra quem não sabe, apesar desse nome, ele quer fingir de alemão, mas a gente sabe que ele é descendente de tchecos, e os tchecos também se deram mal ontem. Afinal das contas, quem tá bem, ó? O Japão que se deu bem. E só avisar um pouco pro fã de esportes que o Gustavo tá gravando lá no hotel, mas como o Gustavo, ele consegue ser inconveniente em tudo, ele teve que invadir um outro quarto, ele não está no quarto dele, ele foi invadir um outro quarto. Então, se de repente tá na gravação e começa a aparecer algum cara meio cara de estrangeiro, assim, bem do que ela, assim, aquela cara queimada, aquela roupa meio havaiana, assim, tipo, férias em um país tropical, são os verdadeiros ocupantes do quarto do Gustavo que ele invadiu. Não, porque o quarto vazio com autorização... Não, quarto vazio com autorização do hotel. Não funcionava a internet no outro quarto, tive que... Não, e olha só. Eu estou no quarto 955. Me jogaram pro 666, 666, the number of the devil. Todo o glamour do jornalismo esportivo. Pra quem acha que tudo é fácil, viu? Bastidores. Todo o glamour. Pô, isso que eu cheguei. Vocês viram? Botei no grupo lá, eu cheguei no hotel, era acho que uma e pouco da manhã, alguma coisa assim. Ah, quase isso, né? Porque o jogo acabou quase... O jogo acabou 11 horas. Mas na verdade, até pra falar um pouco desses bastidores pro fã de esportes, o jogo acabou 10h30, cedo, tranquilo. Só que a gente tem muita coisa pra fazer depois, né? Eu entrei ao vivo no esporte center, era 11h40. Aí eu tava com a equipe da ESPN do Chile também, eles entraram ao vivo. Aí depois eu tenho o boletim pra gravar. Tem coisa pra caramba pra fazer depois do jogo. Todo o glamour do jornalismo esportivo. Começamos com a grande notícia da quinta-feira. Que tragédia. A Itália de novo fora da Copa do Mundo e com requintes e crueldade. O mundo do futebol entrou em choque com o que aconteceu ontem, jogando em casa a Itália com 30, mais de 30 chutes. Conseguiu perder pra Macedônia nos acréscimos por 1x0. É inacreditável, Leonardo Bertozzi. É, Alex, acho que a palavra é essa. É inacreditável mesmo. Porque a gente já tava... Assim, quando a Itália foi pra repescagem e caiu na chave de Portugal, a possibilidade da Itália ficar fora da Copa do Mundo já era contemplada por todos. Porque, ainda mais afinal, sendo em Portugal ou na Turquia, como vai ser em Portugal. Mas acho que a possibilidade de sair pra Macedônia era contemplada por muito pouca gente e acabou se concretizando numa das maiores zebras da história do futebol de seleções. Agora, se você se coloca nessa situação, o risco, por menor que seja, existe. A Itália não deveria ter se colocado nessa situação. Então, eu comparo essa eliminação da Itália muito à eliminação da França pra 94. Também por ser a segunda seguida, também porque tava com a faca e o queijo na mão. A França só precisava ganhar de Israel, perdeu, aí deixou pra definir com a Bulgária. Aí não dá pra comparar, porque a Bulgária era uma seleção forte, tanto que fez uma grande Copa do Mundo, não era a Macedônia. Mas também foi um gol agônico, no último minuto ali, desesperador e de um bom time. Como a Itália continua sendo um bom time. Mas não muda o fato de que tá fora de duas Copas do Mundo e é a primeira vez na história que isso acontece. É curioso comparar as eliminações, né? Porque a de 2018, ela foi no grupo da Espanha e pra Suécia. No grupo da Espanha, era normal que ela ficasse em segundo e perder pra Suécia, que sempre foi a seleção que incomodou as grandes, também não era nada de outro mundo. Se a Itália voltasse a jogar no grupo da Espanha, provavelmente ficaria em segundo de novo. E se voltasse a jogar com a Suécia, talvez ganhasse umas e perdesse outras, mas qualquer resultado ia ser normal. Agora não, né? Se a Itália jogasse esse mesmo grupo de novo, teria boa chance de ficar em primeiro. Se jogasse com a Macedônia mais dez vezes, teria chance de ganhar todas. Mas pouco importa, né? É futebol, né? Você teve muitas chances pra ficar em primeiro, teve pênaltis pra ficar em primeiro, teve o pênalti do Jorginho no Estádio Olímpico pra ficar em primeiro e não ficou. E o futebol não perdoa. Então, só o que me chateia, assim, o futebol você tem que aceitar os resultados e pronto, né? O que chateia é que todo o processo vai ser desmontado por muita gente agora, né? Como se a Itália tivesse ganho a Euro por sorte, como se tivesse ficado trinta e tantos jogos invicta por sorte, como se tivesse caído tudo no céu e não tivesse nenhum mérito. E não é o caso, né? Por isso que acho que é mais doloroso. Por mais que o resultado em si seja muito mais vexatório, porque você não ficou atrás de uma seleção de ponta no grupo e caiu pra uma seleção fraca. Mas se não, não é uma seleção fraca. Ganhou com méritos, defendeu bem, fez o gol no final, continua sendo uma seleção fraca. E saiu pra uma seleção fraca. Ainda assim, não é terra arrasada como parecia ser em 2017, né? Por isso que acho que é mais difícil de aceitar. Não é que tem aquela sensação de morte do futebol italiano, tá tudo errado. Pô, essa seleção tava sendo campeã da Europa há menos de um ano, né? Então é muito difícil de aceitar. Porque é isso. Temos toda uma geração de crianças que vão ter que esperar a adolescência ou a vida adulta aí pra ver a Itália numa Copa do Mundo. Só vão saber o que é a Itália num jogo de mata-mata de Copa ou de ouvir falar, né? Vão ser 12 anos sem jogar um jogo de Copa e 20 anos sem jogar um jogo de mata-mata de Copa. E dessa vez não era pra ser assim. Então acho que... Eu vi notícias do Jorginho, tá destruído no vestiário porque ele tá se culpando muito pelos pênaltis. De alguns jogadores estarem muito frustrados a história deles na seleção provavelmente terminar assim porque outro dia eles estavam sendo campeões. Mas pouco importa, né, cara? O futebol é assim. O futebol, se você se coloca na situação em que você pode perder, você pode perder. A Itália não deveria ter chegado nessa situação. O jogo de ontem foi um desastre como acontece no futebol. Como o xerife consegue ganhar do Real Madrid e do Bernabéu chutando duas vezes no gol e fazendo dois gols. Acontece agora. Não era pra estar nessa situação. Diga, Bira. Mas foi cruel demais, viu? Não, foi. Foi muito cruel. Muita gente vai chegar e falar ah, não, que a Itália é farsa, a Itália não é tudo isso, a geração é uma porcaria, todas aquelas coisas lá. Eu até acho que existe uma observação a se fazer sobre a geração da Itália. Neste caso. E eu vou chegar lá. O time é bom. O time não ganhou a Eurocopa da forma que ganhou por acidente. Dá pra dizer que a Grécia ganhou a Eurocopa em 2004 por um golpe de sorte ali de um mês encantado. Que a defesa estava intransponível e daí a Grécia acabava achando um gol com o Caristéas lá na frente. Dá pra dizer que Portugal ganhou a Eurocopa em 2016 com um pouco de sorte. Portugal só venceu um jogo no tempo normal, na campanha toda, que foi contra Gales na semifinal. Todos os outros jogos, Portugal empatou ou ganhou na prorrogação. Então, assim, Portugal na primeira fase teve três empates e classificou na repescagem. lá porque os quatro melhores terceiros colocados passavam. E daí Portugal foi achando e teve méritos, mas, assim, teve uma dose de sorte ali um pouco na campanha. A Itália não. A Itália foi ganhando com autoridade. Inclusive da Suíça, de quem... em quem a Itália tropeçou nas eliminatórias. A Itália passa pela Suíça, passa pela Turquia contra quem teria que enfrentar, poderia enfrentar na final dessa repescagem europeia. A Itália ganha da Inglaterra em Londres, jogando melhor que a Inglaterra, ganhou nos pênaltis, mas jogou melhor que a Inglaterra. Ganhou da Bélgica com autoridade, jogando melhor que a Bélgica. Quer dizer, não foram vitórias falsas, enganosas. A Itália jogou bola. Agora, o que eu acho que a Itália caiu foi numa armadilha que ela armou para si e um pouquinho de azar do calendário. Como a Eurocopa de 20 foi em 21, normalmente o calendário das seleções europeias é assim, você joga uma grande competição nos anos pares, ou Eurocopa, ou no meio dos anos pares, ou Eurocopa, ou Copa do Mundo. Depois, o segundo semestre daquele ano, tem uns amistosinhos meia boca. Agora tem Liga das Nações. É, agora tem Liga das Nações, mas assim, não tem já a eliminatória. Então, tem Liga das Nações também, mas se você não for bem também, não é que vai cair a casa, né? Então, tem um período ali meio de ressaca da competição que você está fazendo testes, tudo. A Alemanha, por exemplo, ganhou a Copa de 2014, depois tomou quatro da Argentina, em seguida. Porque está de ressaca, está montando time, não sabe nem o fim do mundo. Aproveita para... O Schweinsteiger deu uma secada, hein? É. Cara, que maldito, né? Ele estava eragicando mesmo. Então, daí o Schweinsteiger postou que estava torcendo para a Itália, né? Para quem não viu. E daí, a Itália não teve isso, porque como a Eurocopa foi em 21, a Eurocopa termina e já tem paulada das eliminatórias. E acho que a Itália, ainda com a guarda baixa da ressaca, empata com Suíça e empata com Bulgária. Ali já deixou uns pontinhos ali que fizeram falta lá na frente. E daí, acho que a única questão que dá para falar de geração da Itália, a geração é boa, o time é bom de verdade, mas talvez falte um jogador lá dentro que seja uma referência mais clara. Ou como um jogador, um craque de qualidade técnica mais saliente ali no time, ou alguém que seja pelo menos uma liderança que dê uma bronca na galera, que segura um pouco a onda ali, que assim, poderia ser o Chiellini, mas o Chiellini é zagueiro, o Chiellini estava no banco nesse jogo, inclusive, né? Mas assim, alguém que pudesse ser uma referência para acalmar o time quando a coisa começasse a se complicar. E o time, toda aquela confiança conquistada na Eurocopa vai se perdendo, empate com a Suíça, empate com a Bulgária, e daí o pênalti do Chiellini contra a Suíça, empate em casa com a Suíça. Ali, o fantasma da eliminatória passada voltou. Assim, então um time que é bom, estava com confiança, mas estava jogando com um trauma. O trauma voltou, aquele trauma que eles tinham conseguido esquecer na Eurocopa voltou. E daí, eles claramente jogaram com o pé preso pelo nervosismo contra a Irlanda do Norte naquele empate que joga a Itália para a repescagem e no jogo de ontem. O Berardi, por exemplo, tinha um lance que o goleiro da Macedônia do Norte saia errado, ele deu gol aberto na frente dele e ele dá um chute fraquinho ali e daí o Dmitriels que volta e consegue fazer a defesa. Se ele dá um canudo, é uma zera Itália com 30 minutos de jogo e pronto, o resto é só deixar a natureza cuidar que a Itália acabaria ganhando o jogo. Mas não, e a Itália vai ficando mais nervosa, mais nervosa. O gol não sai, vai batendo a dúvida, vai batendo o trauma da eliminatória passada e daí culmina com um gol que daí também o Trajkovic acertou um baita chute também, assim, ele domina. Eu acho que o Jorginho falha na jogada, acho que o Jorginho não marca ele tão em cima, fica mais preocupado em impedir uma falta aleatória ali do que em marcar e daí o Trajkovic acerta aquele chute no cantinho do Donnarumma. Esse Palermo ainda, que loucura, cara, parece requinte de crueldade, quando o Palermo faliu, ele tava lá, velho. Hoje em dia na Arábia Saudita. E o pior é que assim, nesse lance do Trajkovic, até pelo ângulo da câmera, ele chuta, ele chuta bem na trajetória da bola, bem no ângulo da câmera, né? Então quando a bola sai do pé dele, você vê a bola andando, você fala, meu, essa bola vai entrar. Essa bola vai lá no cantinho, ela não vai, a bola vai e entra. Você só vê, você sabe que a bola vai entrar. Você vê a bola entrando, entrando, é muito cruel. Porque, pro torcedor italiano, pro torcedor do Norte, imagina, né? O cara vendo aquilo acontecer, meu Deus. É, esse é o outro lado. Esse é o lado, esse é o lado, é, todo jogo, todo jogo histórico, todo jogo marcante pra história do futebol, tem um lado feliz e um lado que vive a tragédia, né? Os italianos vivem, acordaram nessa sexta-feira de novo com o pesadelo de uma eliminação. E os norte-macedônios acordaram com o sonho vivo de uma Copa do Mundo. Terão uma outra batalha dificílima pela frente, que é a seleção de Portugal, que tirou a Turquia. Mas, eu costumo falar sempre que na Europa, pra mim, o que mais diferencia em futebol de seleções a Europa, da América do Sul, é o segundo escalão. Entre as seleções mais fortes, Brasil e Argentina estão no grupo das melhores seleções, assim como a gente tem Espanha, Inglaterra, Portugal, as seleções, Alemanha, as seleções mais fortes, elas se equivalem, hoje em dia, no futebol mundial, França, Bélgica. Pra mim, o segundo escalão da Europa é mais forte do que o segundo escalão da América do Sul. Estamos falando de Suécia, Croácia, Dinamarca, na comparação com Equador, Peru, Colômbia, Uruguai, que é, tem tamanho de potência, mas hoje, e olha que o trabalho agora de reconstrução da seleção uruguaia, olhando pra Copa do Mundo, tá bom, mas a gente não coloca hoje o Uruguai com o Brasil e a Argentina. Então, assim, você tem um segundo escalão na Europa muito forte na comparação com os demais continentes. A Macedônia do Norte não está nesse escalão. Como o Bertosi disse, é uma seleção inferior. É uma seleção que tem vários jogadores atuando no Oriente Médio. Nas grandes ligas, a gente tem o Dmitrievski, que joga no Raio Valecano, o Ennis Bardi, que joga no Levante, o Tchurlinov, que está no Schalke, que não é da primeira divisão alemã hoje, mas nós não. Já que o Pandev... O Elmas no Nápoli. O Elmas no Nápoli. E, assim, a gente viveu uma era de Macedônia do Norte falando sempre de Goran Pandev, que está aposentado na seleção, que sempre foi a referência. Mas não é uma seleção com jogadores espalhados nas grandes ligas como é o caso dessas seleções que eu citei e que as tornam muito fortes para competir, para bater de frente com as melhores seleções do mundo. Não é. Tanto é que a Macedônia do Norte assumiu a sua inferioridade, a Itália massacrou, foi para cima e não ganhou porque é futebol. Futebol é o único esporte que você pode ganhar sem atacar. Você pode ganhar sem nenhuma finalização. Você dá um chutão para frente e o zagueiro vai tirar a bola, bate no outro zagueiro e entra no gol, você perde o jogo por 1x0 sem atacar. Isso acontece no futebol, é uma loucura. Por isso que esse esporte é tão apaixonante assim também. É, que bom que acontece. Ele reflete muito as injustiças da vida também. Reflete muito as injustiças da vida. E a Macedônia do Norte conseguiu. É um jogo, é válido, está na decisão da vaga com o Portugal e vai fazer o mesmo jogo. Vai fazer o mesmo jogo contra Portugal. Acho que aí a diferença está no que o Biratão falou. Portugal tem mais qualidade hoje no ataque para furar esse bloqueio, para ter mais jogadores capazes de desequilibrar. E a Itália, nessa coisa, é claro, eu não gosto de tributo da sorte e azar, mas a Itália acabou chegando nesse confronto sem dois protagonistas da Euro, sem o Spinazzola, que ainda não se recuperou da lesão que sofreu lá na Euro, e o Chiesa, que também teve lesão grave de joelho. E esses caras fizeram muita diferença na Euro, em momentos importantes. Então, se pegar o Uberard de substituto do Chiesa, além de errar a bola que o Biratão lembrou ali do erro do Dmitrievski, ele é um cara que nunca teve na seleção o nível que tem no Sassuolo, assim como o Imob, ele nunca conseguiu trazer para a seleção o nível que ele tem na Lazio. Aí a terceira peça do ataque, o Insigne, está numa temporada de baixa, especialmente depois que resolveu assinar com o Toronto, a torcida começou a pegar no pé dele, ele também não está num grande momento. Então, qual talvez tenha sido o erro do Mantini aqui? Não tentar revolucionar mais, trazer jogadores que estejam melhores, um Tonali, um Pellegrini, que até estavam no grupo, mas não começaram jogando. Mas, cara, como é que você não confia num grupo campeão, né? Na cabeça dele, assim, cara, esses caras acabaram de ser campeões da Europa em Wembley, ganhando de quem ganharam. Como é que eu não vou confiar neles, entendeu? Não é simples, não é simples, não é de jeito nenhum. E, assim, acho que a Itália, no geral, na estratégia do jogo, foi, pô, marcou bem, sabe? Atacou, pressionou, teve erros técnicos. E aí a questão do jogador desequilibrante, né? Teve erros em que faltou uma decisão melhor, um refinamento maior, faltou mais qualidade, de fato, faltou mais qualidade. Finalizou com muita precipitação, por exemplo, foram 32 finalizações, metade, 16, foram bloqueadas. Ou seja, finalizou quando não estava com espaço, não tinha um caminho aberto ali para a finalização. Tinha muita perna na frente, então, muita finalização da Itália. É a entrega da Vacedona do Norte na sua proposta. Claro, claro, mas isso, quando um time tem muita finalização bloqueada, significa que ele precipitou na hora de finalizar, mas significou também que o adversário estava com muita determinação para impedir, porque estava sempre metendo uma perna na frente. De qualquer maneira, a Itália podia tentar limpar um pouco mais a jogada, diminuir o número total de finalizações para ter finalizações com mais qualidades. E aí, um jogador mais referência pode chegar, ô gente, qualquer coisa, bola para mim. Vai, digamos, o Cristiano Ronaldo, vai para pegar o caso de Portugal, que estava nesse mesmo grupo, e vai ter que pegar a Macedônia. Cristiano Ronaldo estava lá nesse time da Itália, mesmo que ele nem fez gol ontem, mas assim, qualquer coisa, bola para mim. Qualquer coisa, bola para mim. Qualquer coisa, eu decido. Os outros jogadores ficam mais calmos, porque eles tiram das costas do peso. Qualquer coisa, a bola é dele. Então, isso ajuda a tranquilizar também. Talvez tenha feito falta isso. E a Itália, que é um país que tem tradição de... Eu não estou nem falando de jogador nível Cristiano Ronaldo, mas assim, mesmo em gerações fracas da Itália, sempre teve um fazedor de gols. A Itália é um país que tem tradição no fazedor de gols. Então, mesmo o Luca Toni, nesse time agora, ele nem é jogador suficiente, talvez, para ser titular da Itália numa situação normal. Mas, para o jogo de ontem, um Luca Toni faria muita diferença. Porque, assim, qualquer coisa é bola nele. Qualquer coisa é bola nele. Se não está conseguindo furar o bloqueio, cruzamento na área é na direção dele. Ele é alto, vai que ele ganha. Isso poderia também tirar um pouco o peso e fazer com que os outros jogadores jogassem com um pouco mais de naturalidade. E eles não fizeram isso. A Macedônia no Norte pode chegar na Copa do Mundo depois de ter vencido Alemanha, Itália e Portugal. Detalhe, Alex, fora de casa, fora de casa. Detalhe, a Alemanha não perdia em casa em eliminatórias tinha 20 anos e a Itália não tinha perdido nunca. Foi a primeira derrota em casa da Itália na história das eliminatórias de Copa do Mundo, só para ter uma ideia. Mas, que bom que eu fico Só Brasil e Espanha. É, só Brasil e Espanha. que bom que assim, aí vão falar, mas vai ter 48 na próxima. É ruim mesmo, só que a Itália não teria chegado se fosse em 48 também, porque seriam 16 europeias perdendo para a Macedônia ela não chegaria de qualquer jeito. Então, não é nem esse o problema, mas acho que diminui muito a chance de jogos como esse. E vamos ver, acho que só para falar de Portugal rapidinho, Alex, podemos? Sim, vamos lá, Portugal, aliás, ontem 2x0, abriu 2x0, absolutamente tranquilo, mas no segundo tempo o destaque foi o Ilmas. Então, esse é outro ponto, Portugal fez um bom jogo, um ótimo primeiro tempo, de repente, cara, é um gol que você toma, é um nervosismo, sabe, e ontem, ó, faltando 20, faltando 10 minutos, nenhum jogo estava decidido. Gales estava por um gol, ficou por um gol, República Tcheca e Suécia e República Tcheca foram para a prorrogação, a Itália estava empatada, Portugal estava por um gol, os jogos foram todos muito tensos, né, então, claro, se o Burak e o Mas ali faz o gol de Pêra e te empata, a gente poderia viver um drama ali, porque Portugal viria a sensação, reviveria o jogo da Sérvia, talvez, e poderia se complicar, mas Portugal, ao contrário da Itália, teve um volume ofensivo muito bom, né, de criar, criar muito e criar muitas chances claras. Talvez até o pecado de Portugal tenha sido não fazer mais gols até do que o 2x0, porque o Fernando Santos, que é muito criticado e com razão muitas vezes, acertou em tudo, todas as apostas da escalação funcionaram, o Bernardo Silva jogando mais recuado, o Bruno Fernandes ali por dentro, o Otávio na direita, o Jota na esquerda, o Cristiano na referência, muitas vezes conseguindo chegar limpo na cara do gol para finalizar, Portugal fez um bom jogo, e você vê, poderia sim ter saído, como são loucos esses jogos, né, mas o Irão Milmas acabou isolando a bola, a Turquia não conseguiu empatar o jogo e Portugal venceu no final, mas agora é isso, né, Portugal estava mirando num jogo gigante com a Itália, e agora ela vai ver um jogo em que, assim, ela tem, ela tem 90%, 95% de chance de estar na Copa do Mundo, como é que Portugal vai lidar com isso e com a eventual ansiedade de, assim como no jogo da Itália, se esse gol não saísse, a Macedônia conseguir defender brilhantemente como foi em Palermo, né. Macedônia, eu tenho camisa da seleção, hein. Olha que você vai fazer o exame de italiano a outro dia, um pouco, hein, folga não, guarde, guarde, pra, 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 pra quando, depois da prova e sai o resultado, você vai lá e usa, eu tô me sentindo pressionado agora pra fazer essa prova, se não passar, é chame que vai ser, pode colar, pode colar, só o Luiz Soares, eu recebi já todas as orientações de como, que eles mandam, né, explicando como vai ser a prova, a parte escrita, a parte oral, pô, vai toda manhã até o início de tarde, vai puxar do negócio, vai lá, vamos lá. Escuta, nós falamos do Gerf Bale, acho que foi no episódio passado, se não me engano. É verdade. Ah, não quer jogar no Real, não quer, só quer isso, mas ele quer jogar na seleção. Dito e feito, Gerf Bale classificou o País e Gales para a decisão na vaga pra Copa do Mundo, na Bira. É, o primeiro gol dele foi um negócio espetacular, né, a cobrança de falta, daí vem algumas coisas, né, o Real Madrid tomou uma paulada do Barcelona, entre outras coisas, porque teve que fazer, teve que fazer não, né, mas o Antilón tinha que fazer muita mudança pela ausência do Benzema, e um jogador que ele chegou a usar no lugar do Benzema quando o Benzema esteve fora por lesão no começo do ano foi o Bale. e assim, o Benzema jogando que ele joga em Gales, ele tem lugar pra brigar por posição, ser um substituto digno pro, ainda com características diferentes, mas preocupar aquele espaço ali no Real Madrid, fazer, ser um pouco produtivo. É impressionante, o cara não tá, então é isso que eu tô falando, mas é impressionante que, e como isso naturalizou, né, porque assim, ele continua recebendo o salário. Você confiaria em um jogador assim? Então, esse é o ponto, esse é o ponto. Gustavo, Gustavo, eu não tô criticando, eu não tô criticando o Ancelotti, eu tô criticando o Bale. Eu também. Então, eu tô criticando o Bale, porque assim, é muito cara de pau, digamos. Agora, fora isso, ele é um mais de jogador, pô, ele ficou fora do clássico. Aliás, o Real Madrid, alguém precisa explicar o que aconteceu, né, porque, por que que ele ficou fora do clássico? Ele não foi nem relacionado. Sim, sim, ele ficou fora do clássico, ele ficou de fora do clássico, por quê? Ninguém explicou ainda, o Real Madrid deveria explicar o que aconteceu melhor, o Bale não fala nada, já não tá nem aí. A gente até falou de brincadeira, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente tem que valorizar o que ele fez pela sua seleção e o orgulho que ele tem em jogar por Gales, ao mesmo tempo, o que ele faz no clube, e não, e olha, é inacreditável, mas o Ancelotti tem toda a chance pra ele, colocou ele titular faz pouco tempo, deu entrevista falando que, acreditava que o Bale merece um final de trajetória bonito no Real Madrid, ele não tá nem aí. nem aí. Sabe o Real Madrid, acabou? Acabou? Tipo, não quero mais. E aí, por isso, eu, sinceramente, não gostaria de ter o Bale no meu time de jeito nenhum, de jeito nenhum. O cara que ia jogar só pela seleção e golfe. Até porque profissionalismo não tem, né? A gente até falou de brincadeira que, ah, não, você não vai colocar o Bale pra jogar na véspera de jogo de Lima, mas é verdade. Ele realmente, ele só tá preocupado assim, ele não tá fora de forma, ele não tá contundido, ele não tá, não, ele só não tá nem aí, entendeu? Aparentemente, ele quer muito jogar a Copa, se não for a Copa do Mundo, que seja a Copa Ryder, né? Que é aquele torneio de golfe, né? A Copa Ryder Cup, que entre Europa e Estados Unidos. Você joga de Ryder? Não, é Ryder com Y, não é Ryder com I. Mas, assim, só uma coisa que ele tá interessado. A Copa do Rei, sei lá, ele não tá interessado. O Ryder Chinelo, é com Y também, não é? Acho que não, Ryder Chinelo não. É com I, é com I, é com I, É Ryder Cup, a Ryder Cup de golfe, é com Y. Meu Deus, eu fiz uma piada, você vem querer acabar com a minha piada, com esse detalhe de letra aí. Ó, agora, Gales, Gales, Gales espera, chamar de Bales. Bales. Bales, Bales. Porque agora ele tem que esperar ainda, né? É, Escônia e... Escônia, Escócia e... Escônia foi bom. Mistura de Escônia com Escócia. Escônia, Escócia e... Escócia e Ucrânia. Ó, criamos dois países, Bales e Escônia. Bales e Escônia. Pode ter, pode ser Gales e Escócia, afinal, afinal, é em Gales, então Gales tem a maior chance aí, em muito tempo, de estar numa Copa do Mundo, esteve nas últimas duas euros e seria uma coroação, até para essa grande dedicação do Bale à sua seleção, né? Ryan Giggs, por exemplo, não teve nenhuma chance de jogar um grande torneio com o Gales e muito menos deixava de jogar no Manchester United para privilegiar a seleção, né? Mas, mas enfim, eu vi algumas pessoas na Inglaterra falando, ah, mas a seleção deviam abrir mão em nome da Ucrânia. Acho que nem a Ucrânia quer isso, né? Nem a Ucrânia quer classificar uma Copa por piedade ou por solidariedade dos outros. A Ucrânia quer estar bem para jogar em junho, né? Então, é o que todo mundo espera, que a Ucrânia possa cumprir esse compromisso com a Escócia em junho e aí quem passar pegar o país de Gales. Mas acho Gales favorito tanto contra a Escócia quanto contra a Ucrânia porque o jogo é em casa. Agora, já prejudicou no sorteio, né? Que Gales seria pote 3, difícil pote 2, mas podia, e agora vai ter que ser pote 4 porque a seleção não é conhecida ainda e vai lá para o fundo. Vai ser o grupo que encaia essa seleção vai ser um grupo mais complicado, provavelmente. E agora, só uma coisinha, uma picadinha ali, a Áustria também, porque assim, de novo, a Áustria fica pelo caminho, é uma seleção que, vai, não é o que a Áustria já foi lá nos anos 30, nos anos 50, mesmo nos anos 70 para 80, que a Áustria tinha grandes jogadores, mas agora a Áustria atual tem o Alaba, tem alguns outros bons jogadores ali, dava para ser uma seleção que, poxa, dava para brigar mais, né? A Escócia quando vai em Eurocopa, a Áustria quando vai em Eurocopa, já com essa geração, e ela conseguiu classificar para a Eurocopa, mas ele não passa da primeira fase, o único ali foi aquele jogo, foi na última Euro que chega até as oitavas contra a Itália e dá trabalho. Só. Essa seleção da Áustria fica devendo, meio que nem a Polônia, que assim, que a gente já pega no pé porque tem uma geração ali que podia ser uma seleção mais competitiva do que acaba sendo, a Áustria também merece um puxão de orelha. A Polônia que vai pegar a Suécia, a Suécia passou por República Tcheca, a Polônia já estava classificada porque a Rússia foi eliminada da Copa do Mundo. Agora a seleção brasileira, Gustavo, você que está aí acompanhou a seleção desde o começo da semana em Teresópolis, ontem no Maracanã, grande vitória diante do Chile com muitos destaques e um clima muito legal ontem no Rio de Janeiro, né, Gustavo? Muito, muito, muito legal mesmo. Quase 70 mil pessoas no Maracanã, incrível a atmosfera no estádio, a torcida fez uma festa enorme, é um estádio especial, arrepia-se de lembrar do jogo, de falar, porque assim, é diferente, como diria o Galvão Bueno, é diferente, amigo. O Maracanã, ele tem uma aura especial, sabe, eu nunca fui ao Wembley, o Tite até na coletiva, acho que antes, antes do jogo, ele falou que os dois estádios que mais mexeram com ele são Wembley e Maracanã, em Wembley nunca foi, um outro estádio que mexeu muito comigo foi o Estádio Olímpico de Berlim, por toda a história que existe, mas é indiscutível que o Maracanã é um dos maiores palcos do futebol mundial, e aquele estádio cheio, mesmo com todas as mudanças que aconteceram, todas as obras para a Copa do Mundo de 2014, ainda é um estádio muito, muito, muito especial, e quando você tem 70 mil pessoas ali, fica realmente um ambiente incrível. Em campo, o Tite, ele não gosta de falar em testes, ele prefere a palavra oportunidades, tá bom, vamos lá, vamos de oportunidades então, oportunidades foram dadas, quem melhor aproveitou? O Antony, jogou demais, jogou demais, com e sem a bola, com a bola, fazendo um contra um, indo para cima, dando amplitude pelo lado direito, assistência no gol do Vinícius Júnior, sem a bola, cinco recuperações de bola, cinco recuperações de posse, ele só ficou atrás do Casemiro e do Fred, ou seja, o Antony entregou para o time, com e sem a bola, como todo atacante tem que fazer, esse é o futebol moderno, ninguém mais, ataca e quando vai defender, põe a mão na cintura e fica parado, futebol é isso hoje em dia, se você quer competir com a França, com a Alemanha, com todos os melhores da Europa, você tem que jogar dessa maneira, sem abdicar do seu talento, potencializando o individual, que é o grande segredo de qualquer esquema tático, quem mais foi, aproveitou demais a oportunidade, Guilherme Arana, o Arana, ele na concorrência pela lateral esquerda, com o Alexandro, Alex Telles e Renan Lodi, ele parte em desvantagem, porque joga na América do Sul, onde o nível de competitividade, nível de enfrentamento, melhor dizendo, o nível de enfrentamento, é menor do que o Alex Telles enfrenta, na Premier League e na Champions, do que o Alexandro enfrenta, na Série A italiana, do que o Renan Lodi enfrenta, na Champions e em La Liga, isso é considerado, mas o Arana tem talento, para estar nessa disputa, a temporada dele, o que ele vem jogando pelo galo, desde que ele chegou em Belo Horizonte, faz com que ele mereça estar na seleção, e ontem ele foi muito bem, porque o lateral esquerdo, da seleção brasileira, quando é o Arana, a comissão técnica, vê no Arana, um lateral construtor, o que é o lateral construtor, não é o jogador do lado, que vai te atacar o tempo todo, esse é o Renan Lodi, na visão do Tite, dos seus assistentes, o Arana, é o jogador que vai trabalhar, muitas vezes por dentro, ali na faixa central, quase como um meio campista, e é como o Brasil, dentro das variações táticas, que existem na seleção brasileira, o time inicia sua construção de jogo, em um 3-3-4, com Danilo, Marquinhos, Thiago, Casemiro, Fred e Arana, e o Arana foi bem demais, no primeiro tempo, ele liderou o time em passes certos, olha o impacto que teve o Arana, e eu percebi o Arana muito confortável, sabe, fazendo o seu jogo, eu gostei bastante do Arana, outro que foi, aproveitou a oportunidade, Vinícius Júnior, no caso do Vinícius, não é nem oportunidade, assim, ele ainda está, está conquistando o seu espaço, né, eu vejo o Vinícius como nome certo, já para a Copa do Mundo, mas ele está conquistando o espaço dele, é confirmando a titularidade, marcar o primeiro gol, foi fundamental, e jogou em casa, né, o Maracanã ontem, lotado de flamenguista, a torcida fez uma festa gigantesca, para o Vinícius, por fim, o jogo serviu muito, para a seleção brasileira, ganhar uma nova forma, de jogo, com o falso nove, que era o Neymar, e que na prática, o que a gente viu em campo ali, muitas vezes, era o Paquetá, bem mais à frente, chegando muito mais, do que o Neymar, então, a comissão técnica da seleção, ela queria, com essa partida, dar essas oportunidades, e ganhar uma nova possibilidade, de ideia de jogo, a partir de agora, o Brasil vai em todas as partidas, jogar com esse falso nove, não, lógico que não, vai jogo a jogo, adversário a adversário, pode ser, o Richarlison, enfiado lá na frente, pode ser o Matheus Cunha, quando ele estiver recuperado, de contusão, o Paquetá, pode ser titular, pelo lado esquerdo, eventualmente o Vinícius, ir para o banco, o titular, na direita hoje, é o Rafinha, não é o Antony, mas o Antony, pelo que jogou, vai brigar pela posição, o segundo homem de meio campo, pode ser o Paquetá, e não o Fred, com o Vinícius aberto, o Neymar na armação, e um centroavante, então o Brasil ganha opções, para mim o mais importante agora, é perceber evolução, é uma seleção, que está melhorando, crescendo, em ano de Copa do Mundo, e é importante, que semana do Antony, claro, muita vida, gol contra o final, da seleção brasileira, e essa é, para mim, é uma briga que pode até estar aberta, embora o Rafinha tenha saído na frente, o Antony vai competir sim, é um jogador que está praticamente, com o passaporte carimbado, não sei, o Gustavo estava lá, vamos ver se até a Copa do Mundo, as pessoas conseguem se dar conta, de que o Brasil e a Argentina, são seleções que podem competir, com as seleções europeias, que não são, deuses intocáveis, as pessoas precisam definir, de que lado elas estão, ou a Itália é uma farsa, e a Euro não vale nada, ou as seleções europeias, são inalcançáveis, inatingíveis, porque as duas coisas não dá, as duas coisas não dá, desculpa, então, cara, é isso, e assim, não estou falando que vai ganhar, pode ser que perca de novo, como perdeu das últimas vezes, mas perdeu em detalhes, tirando a Alemanha, da Holanda, da Bélgica, perdeu jogos que poderia tanto ter ganho, quanto perdido, e acho que a próxima Copa do Mundo, qualquer jogo mais duro que o Brasil pegue, ele entra com condições no mínimo iguais, e já achava isso antes, mesmo quando a fase não era boa, a seleção brasileira cresce em Copas do Mundo, e tem condição de competir, e acho que vai ser o caso, tanto de Brasil, quanto de Argentina também, que está num trabalho também em evolução, acho que as duas vão chegar bem na Copa do Mundo, a Argentina joga hoje, sexta com a Venezuela, já que é um jogo que não conta muita coisa, mas acho que o Brasil pode estar naquela coisa, de crescer na hora certa, tantas coisas mudam rápido no futebol, que menos de um ano antes de ganhar a Copa de 2002, o Brasil estava perdendo de Honduras, é porque a relação das pessoas que vocês são brasileiras, eu acho muito nociva, ou ela é de deslumbramento absoluto, sem senso crítico, ou ela é de só crítica, quer dizer, ou é um lixo, vai perder para todo mundo, ou ninguém segura, onde é a comemoração do Exa e tal, e não é nem num ponto nem no outro, tem que ter um pouquinho de tranquilidade para analisar, equilíbrio. E tem muita gente que insiste em ver o jogo de TV desligada. Essa frase? É um prêmio por essa frase. Não, e assim, nesse caso, eu até falo de brincadeira, porque a audiência dos jogos da Seleção Brasileira não é ruim, então muita gente, na verdade, ligou a TV. Mas viu o jogo... Ô, Biratã, sabe como é que é? Gente, não ligo para a Seleção, estou aqui falando dele, estou com a TV ligada, mas quero deixar claro que não ligo, viu? Não, e que engraçado, que a Seleção Brasileira, muita gente não vê o jogo vendo o jogo. É impressionante. Eu não estou querendo dizer, eu não estou querendo dar uma de arrogante, ai, não sabe ler, ter leitura. Não, não, não. Eu estou falando, aquela leitura bem simples de torcedor ali, que não estuda muito, que não está muito... Só gosta disso, só quer curtir o momento. Não, e eu estou contando até isso. Tem gente que vê, querendo já ver as coisas, ver as coisas por uma narrativa, por um caminho, e dar um jeito de encontrar aquilo. Tipo, a tal história do Brasil, o Brasil não joga bem há muito tempo, não convence... O Brasil vem numa sequência de boas atuações. Se a gente pegar a sequência recente do Brasil, até estou abrindo aqui, acho que teve um jogo lá contra o Equador, na altitude de Quito, que o Brasil não jogou bem. Agora, o Brasil vem numa sequência de empate, de vitória contra o Uruguai por 4x1, vitória contra a Colômbia por 1x0, da empate contra a Argentina, lá na Argentina, num jogo pegado loucamente, desse empate com o Equador, 4x0 no Paraguai e 4x0 no Chile. Todos esses jogos, tirando o jogo contra o Equador, o Brasil jogou bem. O Brasil jogou bem diante das circunstâncias que o jogo apresentou. O Brasil soube, inclusive, entender algumas circunstâncias do jogo e fazer mudanças ao longo da partida para evoluir ou se manter competitivo nos jogos. O Brasil contra a Argentina, por exemplo, não vamos esquecer que empatou 0x0. O Brasil teve chances mais perigosas que a Argentina naquele jogo e a Argentina tinha que ter tido um jogador expulso no primeiro tempo. O Otamendi com a cotovelada que ele dá no Rafinha. E que o VAR foi omisso. Então, o Brasil vem numa sequência boa. E daí o pessoal ainda fala que o Brasil não joga bem. Vinícius Júnior só está marcando o lateral. O Vinícius Júnior ficou nessa função, jogou mal ofensivamente porque ele estava se dedicando demais defensivamente, só no jogo contra o Chile do primeiro turno. Que foi aquela vitória por 1x0 que o Brasil jogou mal e acabou arrancando uma vitória, sabe lá Deus como, contra o Chile em Santiago. Naquele jogo aconteceu isso. Só. Só. Mas aí as pessoas botaram isso na cabeça. E hoje o Vinícius Júnior jogou bem contra a Colômbia. O Vinícius Júnior jogou bem contra a Argentina, apesar de ter perdido um gol feito ali, que ele tenta dar uma cavadinha na cara do gol. Mas jogou bem na dinâmica do jogo, não ficou marcando o lateral apenas. Ainda que ele também tenha feito isso porque faz parte do futebol de hoje. Ainda mais um jogador jovem. Se ainda fosse um jogador veterano, você pode até pensar em sacrificar o resto do time se o cara for muito bom. Tipo um Cristiano Ronaldo, um Messi. O Vinícius Júnior vai ter que voltar. E o Vinícius Júnior tem jogado com alguma liberdade e tem jogado bem. Agora saiu o gol. Finalmente. Vamos ver se as pessoas tiram isso da cabeça. Eu nem acho que o Brasil é a melhor seleção do mundo, não. Acho que é uma seleção que está num grupo que briga. Mas o pessoal também... Está faltando ver o jogo com mente mais aberta. Está faltando ver o jogo do Real Madrid com a televisão ligada, né? Porque quem vê os jogos do Real Madrid entende esse Vinícius Júnior ontem. Não sei, tem gente que acha que quando o Real Madrid perde a bola, o Vinícius põe a mão na cintura e fica esperando a bola chegar nele. Ah, tá bom. Porque ontem... Meu, o amadurecimento do Vinícius Júnior é impressionante. É impressionante. Ontem ele era um jogador de seleção brasileira. Convicto, não estava ali, tentando entender. Não, ele sabe o espaço dele e como ele tem que jogar, né, Gustavo? Plenamente de acordo, Alex, com sua análise. É isso, é isso. Maracanã lotado, 70 mil. O Chile não é um adversário qualquer. Hoje é um adversário de um porte médio no continente, mas é uma equipe que tem Vidal, Alex Sanches, Cláudio Bravo, Medel, que bate todo mundo. Esse podcast é direto de que ano? Quem é que tem o Chile? Faz um tempinho já, né? Já estamos em Jogos 300 já, né? É, mas assim, o que mais me impressionou ontem do Vinícius foi isso mesmo, Alex. A tranquilidade que ele hoje veste a camisa da seleção. Então, eu acho que você pode olhar para o Vinícius hoje e contar com ele com garantias para a Copa do Mundo. Vai arrebentar em todo jogo? Ninguém arrebenta. De vez em quando, um ou outro. Um ou outro gênio arrebenta em todo jogo, mas não é assim. Mas pode contar com o Vinícius Júnior. Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. O jogo forte pela esquerda, um contra um, drible, cruzamento. O gol, fazendo a diagonal, recebendo o passe que veio. Aquele belíssimo passe do Anthony, corta a luz ali do Neymar. Então, é um jogador que não está pronto, porque ele é jovem, segue melhorando. É a primeira temporada em alto nível dele na Europa. É a primeira só. Sim. Mas é uma evolução tão grande que lhe dá tamanho para chegar na seleção com tranquilidade. Graças a toda a confiança que ele tem em Madrid com o Carlos Celotti. Mais duas seleções classificadas nas eliminatórias sul-americanas. Ontem, o Uruguai venceu o Peru por... 1 a 0. Foi 1 a 0. E na carona já levou o Equador, porque o Equador perdeu para o Paraguai ontem, mas já se classificou, né, Léo? Gol do Arrascaeta, né? Que muita gente cobra, né? Que tenha no Uruguai um protagonismo absurdo como ele tem no Flamengo, os principais jogadores do futebol brasileiro há anos, né? E na seleção uruguaia, com o Tabárez, parecia ter um pouquinho mais de dificuldade para decolar. E ele parece já ser um dos grandes vitoriosos dessa mudança de técnico, né? É difícil a troca de um técnico histórico ser na hora certa, e acho que o Uruguai acertou, né? E indiscutivelmente acertou, porque a mudança mexeu com o grupo. Eu acho que muitos deles, inclusive, querendo fazer jus ao legado do Tabárez, que ele não tenha terminado a sua história numa campanha que fracassou, e acabou não sendo assim. E o Uruguai vai para a Copa do Mundo, o que é de acordo com o elenco que tem, com os jogadores que tem, né? Não só os históricos, mas também os novos aí que estão chegando. E acho que ele, apesar de não ser mais nenhum garoto, ainda se encaixa um pouco com os jogadores que estão crescendo com a camisa da seleção. E levaram o Equador de rebote, né? O Equador já estava classificado, só faltava confirmar, né? Matematicamente, mas... E já jogou como quem estava classificado mesmo, porque para perder para esse Paraguai morto, só jogando muito pouco. Mas o legal fica para a última rodada agora, né? Porque o Peru, só depende dele para ser o quinto, e acho que vai ser favorito contra qualquer um da FC, pelo que a gente viu nessa última rodada. Não sei se o Paraguai vai ter a motivação ou o ânimo para conseguir alguma coisa. Então, acho que Chile e Colômbia estão por um fio. O Chile pega o Uruguai já classificado, talvez, em festa. A Colômbia pega a Venezuela fora. Então, dá para os dois ganharem, mas... Eu não sei. Se eu tivesse que apostar, eu diria que os três ganham. E o Chile e a Colômbia ficam fora. Ô, Bira, você esteve ontem em México e Estados Unidos, 0x0? Estive, estive. Foi um belo jogo ruim. Eu não saberia descrever melhor, cara. Eu sei que o jogo foi ruim, mas eu me diverti muito, velho. Então, foi um bom jogo ruim. Foi um bom jogo ruim. Porque, assim, foi um jogo divertido. Toda a frase que aparece aqui. Foi um jogo divertido de ver, para quem não é mexicano nem americano. Que daí, o cara está nervoso, né? Mas, assim, foi um jogo... O Ochoa, chegando a Copa do Mundo, o Ochoa... Ele virou o cruzamento de Yashi com o Neuer, né? Mas, assim, os Estados Unidos até... Achei que tiveram um time mais organizado. Tiveram três grandes chances que o Ochoa fez três defesaças espetaculares das defesas do Ochoa. Então, foi um jogo divertido. O México também teve algumas oportunidades. O Stephen teve que fazer uma boa defesa, pelo menos. Que o juiz nem deu a defesa dele, né? Ele faz uma defesaça que o juiz dá tiro de meta porque não percebeu que ele defendeu. Mas, assim, foi um jogo divertido. Foi um jogo quente, pegado, torcida... O Gratão, e o Reina brincando de Maradona no Azteca? Teve isso também. Pois é, teve isso. Nossa, eu não tinha sacado que era no Azteca. Eu não peguei, não pesquei na hora. Mas, então... Então, foi um jogo com chances para os dois lados. Então, foi um jogo divertido. Jogo quente, muito cartão também. Tinha um determinado momento que o jogo tinha 12 faltas e 4 cartões. Quer dizer, um cartão a cada 3 faltas. Então, é um jogo muito pegado. Só que, assim, se a gente for fazer uma análise fria do jogo, aquela análise do cara chato, tecnicamente, os dois times cometeram muitos erros técnicos. O México, por exemplo, teve muitas oportunidades que surgiam para o México. E o México não aproveitava bem por finalizações muito ruins. Ou até errar domínio de bola. Teve uma que o atacante podia dominar a bola, ficar na cara do goleiro. Ele acaba deixando a bola escapar. Os Estados Unidos, pelo menos, esse tipo de erro não cometeram tanto. E, assim, os dois times muito espalhados em campo. Parecia futebol dos anos 80 ali, só que com muita correria. Os times muito espalhadores em campo. Os times não estavam compactos. Então, tinha muito espaço para os dois times trabalharem no meio de campo do campo adversário. Do meio de campo para frente do campo adversário. Então, assim, os dois times muito desorganizados. Os Estados Unidos se organizam melhor no segundo tempo. E conseguem até evitar mais riscos. E o México, acho que o México precisa de repertório ofensivo. O México é um time muito repetitivo na frente. O trabalho do Tata Martino decepciona. O técnico que tem uma quarta de final de Copa do Mundo com o Paraguai. Tem uma passagem pelo Barcelona. O técnico que dominou a Major League Soccer com o Atlanta United. de montou um Atlanta United espetacular. E de lá sai para a seleção mexicana. E é uma seleção mexicana que vai para a Copa. Acho que não vai ter tanto susto ainda. Olha a Costa Rica. Não, mas é que o México pega em Honduras e a Salvador agora. Então, quem tem que tomar cuidado é os Estados Unidos. Que tem Panamá e Costa Rica. Dois confrontos diretos nas últimas rodadas. Mas o time podia estar jogando mais, né? Ainda com o Jiménez na frente. Lozano na frente. Corona. É um time que tem talento para jogar mais futebol do que tem jogado. E no jogo de ontem o México estava muito bagunçado. Mas ainda assim foi um jogo divertido. Porque o jogo foi ruim. Desse ponto de vista chato de analisar o futebol, digamos. Do cara chato. Mas o jogo foi divertido. Foi divertido para terminar o dia de tanto futebol e dormir. Então, só para confirmar a classificação. O Canadá tem 25 pontos. Faltam duas rodadas ainda. Estados Unidos e México 22 pontos. E a Costa Rica tem 19. Os três primeiros se classificam, né, Léo? Exatamente. Incrível a reação da Costa Rica, né? 13 pontos de 15. A Costa Rica parecia fora. E é outra também que, com os mesmos jogadores de muito tempo, pode conseguir ir para uma Copa do Mundo. Agora, eu vou te falar aqui. Costa Rica e Nova Zelândia... Vai ser um bom jogo ruim, como diria o Miratano. É um bom jogo ruim. Eu poderia falar isso da eliminatória da Oceania. Que eu estou me divertindo o absurdo daqui. O Jean que gosta, né? Eu passei o link para o Jean e ele não viu o jogo aquele dia. Sacanagem, mas... É, pois é. Não, só para deixar claro. A Costa Rica ainda tem... É claro que tem o Navas, né? Mas ainda tem o Matarrita. Ainda tem o... Tem o Brian Ruiz, pô. É, tem o Brian Ruiz. Quer dizer, é aquela Costa Rica. Ou o Varado ainda é o goleiro reserva, né? Assim, e muitos daqueles caras... Pois está do Varado também, né? O cara só é reserva do Rio de Janeiro. O Venegas. O Venegas ainda está lá também. O Venegas também está lá. É, porque assim... Na segunda-feira nós vamos falar muito, porque no fim de semana tem as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Né, Léo? Hoje, sexta-feira, nós estamos gravando de manhã, mas temos decisões essa sexta-feira. Ah, só jogaço, né? Egito e Senegal, tem Camarões e Argélia, tem Gana e Nigéria, tem Marrocos, República do Congo e Marrocos, tem Mali e Tunísia. Mali pode ser a estreante desse bloco, né? E acho possível. Chega de Tunísia, né, gente? Vou declarar minha torcida pelo... Já que não sou eu que vou fazer o jogo mesmo, estou declarando minha torcida pelo Mali aqui, para a gente ter uma seleção estreante no Catar. Nós vamos falar muito na segunda-feira. Agora vamos passar um pouco de frio nesse inverno, Gustavo Hoffman? Nesse verão, Alex. Vamos. Vamos passar muito frio. Não vai falar da Ásia, não, né? Você quer falar? Tem novidade, tem novidade. Ah, não, não. Eu já percebi que o Alex tem. Eu quero saber se tem notícia. Tem notícia? O Japão está na Copa. Isso não é notícia. A China não está na Copa. É notícia? A Arábia Saudita está na Copa. É, é meia notícia. Tão comum assim. É, meia notícia, vai. Agora o Japão na Copa do Mundo. Tá, diga. O Japão e Coreia na Copa do Mundo. É que a Coreia já estava, né? Sim. O Japão tem uma seleção que acabou... Acho que ela se sentiu muito sob pressão quando ela perde de Oman na estreia desse hexagonal. E ficou jogando tendo que recuperar esses três pontos. E demorou para conseguir recuperar, né? Para conseguir compensar. Então foi um time que jogou muito contra as cordas, né? Essas eliminatórias. E acho que não desenvolveu seu melhor futebol. Mas é um time que é uma nova geração da seleção japonesa. Tem bons jogadores jovens. Acho que ainda precisa ganhar um pouquinho de casca. Talvez venha a melhor para 2026. Mas é um bom time do Japão que merece atenção. A Arábia Saudita tem um time meio chato de ver, viu? A Arábia Saudita tem um time... Ele tem defesa boa. Faz o guarda, guarda o golzinho ali. Amarra muito o jogo. Mas é competitivo, mereceu classificar. Agora a Austrália não madraga. A Austrália vai pegar o quinto da América. A gente já falou. Qualquer um que vier vai ser favorito contra a Austrália. Se não perder é para o Iraque, hein? É verdade. Se não perder do Iraque é o dos Emirados Árabes. Que vão brigar por essa vaga na última rodada pelo Grupo A. Para ver quem é o outro terceiro colocado. Porque, nossa, a Austrália é bem fraca, viu? Acho que é a pior Austrália do século. Pronto. Vai da Ásia. Arigatou. Agora vamos para a gelada Ásia. Porque lá é inverno. E vamos para onde, Gustavo? Para a Finlândia. Passar frio na Finlândia. Papo muito legal com o Lucas Kaufman. Que há 10 anos está no país jogando. Está no seu quinto clube já, o Honka, desde 2017. Onde ele é ídolo. Papo bem legal sobre futebol e vida na Finlândia. Vai. Então vamos. Mundo Hoffman, entrevista. Fã de esportes. A viagem nesta semana é para a Finlândia. O papo é com o Lucas Kaufman. O jogador do Honka, atual campeão da Copa da Finlândia. Título recém conquistado pelo clube. Lucas, prazer falar contigo. Olá, tudo bem? Prazer, Amel. Muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui. Lucas, você já tem uma larga experiência no futebol finlandês. Joga aí desde 2017 pelo Honka. Atuou já em outros clubes também. Vamos começar pelo título mais recente. A Copa da Finlândia conquistada na semana passada. Fala um pouquinho sobre a competição. Na verdade, ela não é a Copa. Copa, por si mesmo, é uma liga que eles criaram só para os times da primeira divisão. Mais ou menos um torneio meio preparatório. Ela já existia, eu creio que uns seis, sete anos atrás. Eles tiraram e agora eles retornaram com ela. Mas é muito importante o título. É importante para a gente como preparação. É importante como um título. O clube realmente faz tempo que não ganhava um troço. Então, foi ótimo, ótima conquista. E ainda mais para o jeito que não foi. Uma final, fizemos uma virada muito boa. Então, seguimos forte para a temporada. Seria mais ou menos equivalente a uma Copa da Liga, mas como um torneio preparatório, então? É, seria mais ou menos isso. Bom, explica para a gente, então, como funciona a temporada na Finlândia. Porque muita gente sempre imagina o calendário europeu. Mas em muitos países, principalmente na Escandinávia, o calendário não é o mesmo. Explica como funciona e quais são as competições da Finlândia. O calendário nosso é bem parecido com o brasileiro. Como aqui o inverno seria o verão brasileiro, a gente também tem férias nessa época do inverno. E retomamos ali por janeiro, fevereiro. Como é bastante frio, os treinos e os jogos são normalmente nesses lugares fechados, nessas bolhas. E por serem nessas bolhas, tem uma limitação sobre que tipo de competições pode jogar. A UEFA não libera competições que deem lugar para a Europa League, que sejam jogadas nesses lugares. Então, no início do ano, é mais se torneio preparatório, se torneio menores, né? Ou fases bem iniciais da Copa da Finlândia. Agora... Não, não, pode continuar, por favor. Tá, aí agora que estamos no final de março, início de abril, começa realmente o campeonato finlandesão, né? Seria o equivalente ao brasileirão. Começa agora início de abril e vai até meados de outubro, talvez um pouco final de novembro. E esse ano, pela primeira vez, a Copa da Finlândia vai ser jogada durante a temporada. Normalmente ela também é mais ou menos um torneio preparatório, apesar da final e a semifinal serem jogadas no meio do ano. Esse ano elas vão ser jogadas durante toda a temporada, né? Como seria uma Copa normal. Seu quinto clube, desde 2017 no Ronca, totalmente adaptado. Como foi essa chegada na Finlândia? Como surgiu o convite? Fala um pouquinho da sua chegada na Finlândia. Eu cheguei na Finlândia em 2011, se não me engano, então já faz mais de 10 anos. E eu subi praticamente todos os degrais do nível considerado profissional aqui, né? Eu cheguei e joguei na quarta divisão. Vim com o convite de um amigo meu, na verdade, que ele foi convidado para esse time. Na época eu estava em Portugal e aceitei o convite, vim aqui com ele. Gostei muito, me adaptei bem. Aí subi da quarta divisão para a terceira, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. E, claro, finalmente o Ronca, né? O clube que acho que me abriu as portas para todas as conquistas, maiores conquistas da minha carreira, né? Tive a oportunidade de jogar a Europa League, a Conference League, essa última queda para o UEFA. Então, acho que o Ronca foi, junto comigo, a gente conseguiu crescer juntos, né? Esses últimos 5, 6 anos que eu estou no clube, né? E só tenho a agradecer, realmente. E você tem passaporte europeu? Não, não tenho. Joga como estrangeiro? E a possibilidade de obter a cidadania finlandesa? Eu não conto mais como estrangeiro, porque a federação finlandesa tem uma regra que o jogador profissional se joga 4 temporadas em seguida. Ele deixa de contar como estrangeiro, né? Apesar de eu não ter o passaporte, não ter cidadania, eu já não conto como estrangeiro nesse sentido. A possibilidade da cidadania teria... Eu já estou aqui há mais de 5 anos, né? Esse é um dos critérios. Mas eu ainda não dei entrada, não é uma coisa que realmente me interessa. Normalmente as pessoas pensam, né? Ah, Lucas, você tem há muito tempo, está indo bem. Chance de jogar na seleção, né? Normalmente a primeira coisa que passa é por duas pessoas. Eu acho que por mais que se eu me naturalizasse, eu não seria convocado para a seleção. Nunca houve essa conversa, nunca fui contratado por ninguém na federação, nem nada. E, claro, a seleção da Finlandia é uma seleção, num momento, muito boa. Não acho que eu teria espaço. E nunca foi uma coisa que eu realmente procurei, né? Por mais que não tivesse chance nenhuma de jogar na seleção brasileira, eu acho que não foi uma coisa que realmente me interessou muito em me naturalizar, procurar para ser forte, coisa assim. Eu me sinto bem como eu estou, tendo passaporte brasileiro, sendo brasileiro, e fazendo parte da cultura deles, só assim. Isso que eu queria abordar agora, a cultura, né? A vida fora do futebol, né? Você já totalmente adaptado, com família, vivendo há uma década no país. Fala um pouco sobre a vida na Finlândia, sobre o seu dia a dia, os costumes, como você se adaptou a tudo isso. Primeiramente, acho que, principalmente para o brasileiro, o que vem à cabeça é o inverno, né? Então, rigoroso é. E, realmente, aqui faz bastante frio, e como é um país muito acima do nível do Equador, os dias durante a noite são muito limitados, né? Você tem a luz solar por três, quatro horas no dia, e ela não tem como se bronzear com essa luz solar do inverno, né? Então, esse tipo de coisa, acho que, diferencia, e, ao mesmo tempo, é o que faz mais sentido para as pessoas finlandesas, assim como elas são, né? Como aqui é muito frio, elas são mais reclusas, elas são mais caseiras, né? Não tem aquela festa, ou aquela paixão que é no Brasil, em países mais quentes. E, claro, isso, às vezes, pode ser, talvez, um choque cultural, realmente, vir para cá. Mas, eu sempre me senti muito bem, essas pessoas foram muito queridas comigo. Eu, claro, tive a sorte de aprender inglês quando era criança, ainda, no Brasil. Então, vir aqui, inclusive, se comunicar foi, realmente, uma coisa que fez com que eu me sentisse tão bem, estando aqui. Mas, ao mesmo tempo, também, aqui, durante o verão, é o contrário, né? Os holandeses, como se fossem uma flor. No verão, eles, realmente, eles se criam, né? Então, é completamente o oposto do que seria no inverno. Então, tem essas coisas. E, claro, eu consegui, também, com a minha namorada, estamos juntos há muito tempo. Isso faz com que eu me sinta melhor, me sinta mais feliz aqui. E isso ajuda, né, no dia a dia, realmente. Porque os treinos aqui, eles não são, normalmente, durante a manhã. Então, o resto do dia, é bom ter uma família, alguém com quem tu convive e tudo mais, que, realmente, ajuda na inclusão do país. E é um país muito bonito, também, né? Sim, sim. Eu gosto bastante. Em relação aos costumes que você citou, né? É um povo mais recluso, por conta de toda a questão climática. Mas, aí, você disse, né? No verão, o pessoal se solta mais. No verão, você tem bem mais horas de sol, também, né? Aí, dá pra aproveitar um pouco mais a vida fora de casa? Sim, com certeza. Com certeza. No inverno, o problema, é claro, é bonito, né? Eu adoro. Eu adoro todas as instações do ano aqui, porque elas são bem claras, né? Tu consegue ver, realmente, como o tempo vai mudando. É claro, no inverno, é difícil ficar na rua, porque é frio, né? É muito frio. Não quer. É muito frio. Então, claro, limita um pouco as coisas que tu pode fazer. Mas, claro, dá pra... Eu gosto muito de fazer snowboard, né? Costumava surfar no Brasil. Então, procuro fazer isso. E aí, ao contrário, no verão, aqui tem o famoso sol na meia-noite, né? Realmente, é isso que significa. Meia-noite tem sol ainda. Aí, claro, os bares ficam abertos. As pessoas gostam de sentar na rua. A Finlândia é um país que tem muitos lados. Então, todo mundo tem uma casa no lavo, que seria o equivalente à nossa casa na praia. Então, as pessoas gostam de ir pra praia, gostam de nadar, gostam de... Enfim, né? Realmente, como eles sabem que o inverno vai vir, o verão é a época de realmente aproveitar o máximo possível. E você pensa em voltar pro Brasil? Qual que é a sua ideia? Acho que como jogador, muito difícil, né? Porque eu não acho que o mercado finlandês é visto com bons olhos, né? No Brasil, no sentido de vamos trazer um jogador da Finlândia. Sim. E, claro, eu também já passei um pouco da idade. Então, eu vou fazer 31 anos agora. Então, no sentido de como jogador de futebol, voltar pro Brasil seria... Impossível. Realmente impossível. Não seria nem um pouco inteligente da minha parte. Mas, no futuro, talvez, como pra trabalhar, pra viver, acho que não teria problema nenhum. E, ao mesmo tempo, também não teria problema nenhum eu ficar aqui, né? Eu acho que aqui as pessoas me conhecem melhor. Eu tenho um nome, eu tenho os contatos, né? As conexões com os clubes, caso eu queira seguir nesse mercado. Então, eu não... Eu deixo mais ou menos em aberto o meu futuro. Claro, tem a minha esposa, que nós teremos que conversar também, decidir o que é melhor pra gente fazer. Então, fica nesse sentido. Mas não teria problema nenhum em voltar e nem problema nenhum em ficar aqui. Até porque... Até pra contextualizar pro fã de esportes que acompanha aqui o podcast, né? O Lucas é o camisa 10 do time, é uma das estrelas da equipe. Eu sei que é chato a gente ficar falando de si mesmo, né? Mas, na Finlândia, no seu clube, você tem um tamanho, né? Você é um jogador importante na Finlândia. Sim. Como eu mencionei antes, né? Quando eu cheguei no meu clube, a gente tá na segunda divisão. A gente subiu no primeiro ano que eu cheguei. Eu fui eleito o melhor meio-campo do campeonato aquele ano. E quando o clube começou a subir de patamar e a disputar competições europeias, a expulsar os títulos na Finlândia, eu me mantive como um dos principais do clube. Então, eu acho que eu consegui evoluir e estar bem preparado pra todos os desafios que o clube passou e conseguir, mesmo assim, ser importante, ser determinante pro clube. Eu fiz gol na Europa League, eu fiz gol na Conference League. O último jogo que nos classificou pra Europa League, eu fiz o gol da vitória também. Semana passada, eu fiz o gol desse título da Copa, né? Então, eu acho que isso realmente, claro, mostra e talvez coloca esse sentido de ídolo ou de... é um jogador que os outros clubes se preocupam, mas realmente a história provou que eu consegui ajudar o clube em todos esses momentos decisivos na história recente do clube. Lucas, quando a gente fala de alguns campeonatos, algumas características surgem, né? Então, a gente fala de Premier League inglesa, né? A gente fala muito da intensidade do futebol jogado na Inglaterra, vai pra Espanha, ela liga, fala da técnica. Todos os times são tecnicamente muito bons e assim por diante. Quando a gente fala de campeonato finlandês, se você tivesse que descrever a competição, como você a descreveria? Muito tática e muito física. Eu acho que aqui tu não vê tanta criança quando tu vê no Brasil jogando bola, né? Eles realmente gostam de treinar futebol, eles gostam de se preparar bem fisicamente, tentar entender as táticas. E isso acaba refletindo nos clubes e também como o futebol que é jogado, né? Perde a bola, todos os 11 passam a ser defensores, né? Então, isso faz talvez que falte um pouco de magia nos jogos, falta um pouco o diferencial, mas em relação à entrega, em relação à disposição, realmente, os jogos aqui são muito difíceis. Eu sempre falei, eu acho que a Finlândia tem uma liga muito boa e infelizmente ela não é apreciada tanto, né? Mas em questões táticas, em questões de como disputar bem as jogadas fisicamente, tentar de qualquer maneira vencer as jogadas e, porra, não tô num dia bom, tenho que ajudar meu clube de alguma maneira, se defender bem, ajudar o companheiro e tudo mais. Então, acho que nesse sentido é onde que a liga, os clubes tentam, como é que eu posso dizer? É a característica dos clubes, realmente. É 11 jogadores defendendo, então faz mais ou menos isso, sim. E sobre os clubes, né? A gente sempre ouve muito sobre, pelo menos todos nós que gostamos, de um futebol mais alternativo, que não olhamos apenas para as grandes ligas da Europa. O HJK, o Helsinki, sempre é o clube que surge com mais força. Fala um pouquinho desse contexto. Quais são os clubes grandes? Onde está o Ronca? Quais são as rivalidades? Infelizmente, aqui, o clube grande, ele fica... É questão burocática, é questão do potencial financeiro, né? Sim. Claro, o HJK é o maior, costuma ser o maior, é o que mais tem tradição, é o que mais ganhou, é o que conseguiu já chegar numa fase de grupos da Champions League. Então, realmente, é o clube que todos os outros clubes aspiram em ser. Mas, depois dele, é simplesmente o clube que tem mais dinheiro, o clube que vai conseguir investir mais. Então, talvez, a Finlândia perde um pouco na questão da tradição, na questão da camiseta. Porque, realmente, se o clube decide investir, ele vai, naturalmente, ser melhor que os outros, independentemente da história. Então, eu acho que isso acaba fazendo que mude todo ano. Todo ano é um clube diferente. Eu acho que nós, o Ronca, principalmente nesses últimos anos, estamos ali no segundo escalão. O melhor time do segundo escalão. Ali no quarto, terceiro, dependendo mais ou menos se a gente consegue montar um time bem competitivo. Mas, a principal diferença é a financeira. E o HJK, realmente, é o principal aqui. Pra gente fechar o nosso papo aqui, Lucas. Vivemos um momento de muita tensão na Europa por conta da guerra na Ucrânia. E, nessas últimas semanas, desde o início da guerra, Suécia e Finlândia apareceram no noticiário também porque teriam interesse em aderir à OTAN. E aí, a Rússia já começou a mandar mensagens também para esses países. Como você tem acompanhado essa situação? Tanto a guerra na Ucrânia, como essas notícias envolvendo a Finlândia. Bem, a gente é vizinho da Rússia, né? Então, claro, sempre tem aquela preocupação, sempre tem aquela... Talvez aconteça alguma coisa no futuro. Mas eu acho que, no momento, pelo menos, o sentimento do país é de tranquilidade. Claro, eles aumentaram, talvez, algumas medidas militares na fronteira. Aí tem toda essa conversa de se juntar à OTAN. Então, claro, fica aquela expectativa. Acho que até meu pai me ligou um dia preocupado, né? Mas seria muito imprevisível se Putin resolvesse invadir a Finlândia. Claro, a Finlândia costumava ser Rússia, né? Antes ali da Primeira Guerra, naqueles anos. E, claro, sempre fica aquela dúvida. Mas, por hora, eu acho que não. Aqui está todo mundo muito tranquilo. Aliás, a primeira-ministra finlandesa... Ela realmente está contra a Rússia. Ela não tem medo de falar. Então, acho que isso mostra, talvez, um pouco da tranquilidade que o país está tendo em se opor à guerra, em se opor ao Putin. E sabendo que, caso aconteça alguma coisa, ou o país vai conseguir se sair bem, ou vai ter o suporte dos outros países. Mas, por hora, está tranquilo. Mas os preços estão subindo, pelo menos. Comida e gasolina, acho que está todo mundo sendo afetado. Lucas, prazer enorme te conhecer. Já te acompanhava no Campeonato Finlandês, nas redes sociais também. Então, é um prazer enorme falar contigo. Eu tenho certeza que o fã de esportes gostou demais também desse papo sobre a Finlândia e o futebol finlandês. Valeu, Gustavo. Prazer para todo mundo. Muito obrigado. Muito bem. Passei frio agora. Está precisando esfriar um pouco, viu? Mas não tanto contra a Finlândia. Eu estou aqui entre Rio de Janeiro e Teresópolis. A diferença é grande, né? O jogo ontem. Meu Deus, que calor que estava no Maracanã. Vocês não têm noção. O calor que estava no Maracanã às oito e meia da noite. Parecia que estava uns trinta graus à noite. Mas aí eu subo para Teresópolis. Na Granja Comari. A Granja Comari, assim. Em Teresópolis, não faz frio o tempo todo. Você vai lá no centro da cidade e está tranquilo. Na Granja Comari, tem uma bolha ali que faz um frio desgraçado lá. É incrível. O tempo está bonito. Você chega lá na Granja Comari, você pisa o pé. Os jogadores chegam, descem aquela neblina, bate um vento gelado do lago. É impressionante o frio que faz na Granja Comari. É, minha sinusite não aguenta. Gustavo, contamos com você segunda-feira diretamente de Teresópolis. É isso? Sim, diretamente de Teresópolis. Tentaremos algo diferente. Tá, o que seria algo diferente? Sem spoiler ou spoiler? Sem spoiler, sem spoiler, porque eu não sei se vai dar certo. Traga convidados. Valeu, bom fim de semana, bom trabalho aí, Gustavo. Valeu, gente, grande abraço. Vamos para a ressaca, Léo. Vamos, vamos, vamos. E o legal... O legal de amar o futebol, especialmente o futebol de seleções, é que a sua seleção mais querida pode estar fora, mas continua sendo legal pra caramba a Copa do Mundo, do futebol de seleções, data FIFA. Agora, que a Itália não precisava ter que jogar esse amistoso com a Turquia na terça, não precisava, né? Não. É de clímax, né? Nossa senhora. É, sem condição, sem condição. Tchau, Bira. Parabéns pelo Japão. Bom, tchau. E agora vamos ver o que que... Reserva. Essas eliminaturas africanas vão ser legais, esses confrontos aí, né? Alguns bem cruéis pelo sorteio também. Como seria o Itália-Portugal? Senegal e Egito pro padrão africano não é menos cruel. Oh, não é muito cruel. É isso, gente. Podcast Futebol no Mundo 92 fica por aqui, especialmente nesta sexta-feira. Por conta de tantas notícias, nós falamos aqui, e nós voltaremos segunda-feira pra falar muito mais. Bom fim de semana pra você. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho